Você gosta da sua profissão? Eu não gosto, adoro engraxar sapato Há mais de 40 anos atendendo em Nanuki Brasão Engraxate é o melhor engraxate de Nanuki E também atende vários públicos Feminino, masculino, também pode mudar a cor do seu sapato Como também engraxar sapatos pretos, brancos, marrom Você também atende em casa ou não? Eu como fazer o... Eu atendo na casa toda Até o seguinte O freguês marca para ir buscar Eu entrego o cartão freguês Ele liga para mim e eu vou na casa do cliente buscar Brasão Engraxate é simplesmente o melhor Então isso que é versatilidade Brasão Engraxate tem um ponto comercial aqui no centro da cidade Ainda vai até a sua casa fazer o engraxate de sapato Seja ele branco, preto, marrom e até mudar de cor, né Brasão? O que te faz continuar nesse ramo? Eu desde pequeno, desde 10 anos eu engraxo Eu engraxo até a sapato Então eu... Hoje eu tenho 40 anos de engraxate até profissão Você que ainda não conferiu Acorda Nanuki! Venho para cá você também Faça que nem o brasão Anuncie no Megazul Acorda Nanuki! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí